TMPV apresenta Papo de Boteco com Ayrton Soares. Oferecimento, Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Bar do Totonho, agora no Jardim Norte com o Totonho Happy Hour. IGA, se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Está começando mais um Papo de Boteco, aquela conversa descontraída em mesa de bar com convidados bacanas, sempre gente boa, gente amiga aqui comigo. Você sabe que o Papo de Boteco quinzenalmente está na TMTV, você assiste no Tribuna de Minas, no Portal. Mas olha, tem novidade, se você não sabe ainda, fique ligado porque eu estou na CBN, CBN FM, semanalmente, toda quinta-feira, 9h40. Sabe quem me recebe lá? Esse ilustre convidado, Marcelo Giuliani, essa voz mais famosa de juiz de fora. Marcelo, obrigado pela visita, meu caro. Obrigado pelo ilustre. É um prazer enorme estar aqui com você. Ainda mais numa recepção como essa. Impossível, se ficar triste, né? Merece, merece. Os meus convidados merecem. Por isso que a gente faz a conversa na mesa de bar. Começa boa, né, gente? Ninguém quer ir embora. A gente só vai embora depois que terminar essa porção, tá? A gente pode até encerrar o vídeo antes, mas a gente só para de comer quando termina tudo. É, e não tem nada de cenográfico aqui, não é? Tudo verdadeiro, né? Tudo verdadeiro. É verdade. E eu quero agradecer imensamente o convite, é um prazer enorme participar com vocês aqui. E também, como é um prazer enorme, receber você lá na CBN. Eu acho que levar o papo de boteco para a rádio foi tudo de bom. Casou tudo, tudo. Foi perfeito, excelente. Estou aprendendo, estou tatiando, estou começando a entender o ensino do universo da rádio. Marcelo está há muito tempo nisso. Conta para a gente um pouquinho, Marcelo, sobre essa vida sua. Pois é, Ayrton. Eu tenho 23 anos já que eu já estou no rádio, né? Sempre no Grupo Solar de Comunicação. E, cara, é uma satisfação muito grande. É um prazer enorme. É um trabalho muito prazeroso. ser feito. O rádio te proporciona momentos impagáveis, sabe? E ainda mais agora, um momento como esse aqui, proporcionado exatamente pelo trabalho, por tudo que você constrói, no dia a dia, no rádio, aqui em Juiz de Fora. É uma satisfação muito grande. É um trabalho muito prazeroso. Foi formidável. A rádio, gente, é igual uma mesa de bar. A rádio, a gente fala de tudo. Todo tipo de assunto. Tem todo tipo de tema que o pessoal conversa lá. Tem boteco também, mas tem muita coisa bacana lá, né? Nós temos tudo. A nossa proposta, inclusive, agora com essa migração pra FM, o 91.3, que foi um parto, esse processo, que há muito tempo que nós estamos nesse processo de migração, conseguimos agora, enfim, passamos, migramos pra FM. E a nossa proposta, agora, um pouco diferente do que era o rádio AM, porque a gente tem que acompanhar a evolução, tem que acompanhar novas tecnologias, a linguagem, né? O público, ouvinte, tudo. A gente tem que estar atendendo a todo mundo. É difícil, claro, mas você procura, pelo menos, privilegiar todas as editorias, tratar de tudo um pouco. Por isso, a gente tem um programa diário, de 9 da manhã, às 11h30, tá? 91.3 na CBN. E a gente fala de tudo, inclusive notícias da cidade e da região. Porque onde o nosso alcance chega, onde nós conseguimos chegar, nós vamos tentar trazer informações e tentar trazer esse ouvinte pra junto da gente. O ouvinte fazer com a gente a nossa programação. Fazer e falar de tudo um pouco. A gente trata de tudo, inclusive, do comida de boteco. Quando é que você imaginava você ouvir no rádio um papo de boteco? Não é verdade? Não é verdade. Hoje você tem essa possibilidade de acompanhar. Só pra citar um exemplo. É isso aí. A dinâmica, o alcance, som limpo, gostoso de ouvir, gente. Muito assunto interessante. A notícia chegando pra você. Agora, a notícia que eu quero saber de você, assim, Marcelo. Boteco, eu sei que você gosta. A gente mora perto, a gente frequenta os meus bares. Mas fala pra mim um bar que não pode faltar na sua lista aí, pra aquele passeio. Ô, Ayrton, um bar que não pode faltar, inclusive, perto da minha casa, é fácil, né? Eu não abro mão do Dias no Eldorado, né? Entrada do Eldorado. Santo Terezinho no início do Eldorado, né? Na rua, bem ali no miolo do bairro. Exatamente. Dias é tradicionalíssimo, já há muitos anos. Enfim, hoje e sempre. É, comemorando 40 anos o bar desse ano. Que maravilha, né, Dias? Chiquinho, Fabrício, Dona Ana, lá, a Capitaniana Cozinha. Carlinha, Carlinha. A Carlinha, formidável. Ainda tem isso, né? Você chega, você já é conhecido, você já... Fica melhor ainda. É como se estivesse em casa. E o que é que não pode faltar lá no rango, lá, na hora de... Ih, rapaz, aí é complicado. Porque é tanta coisa boa, Ayrton. Eu gosto muito da dobradinha milanesa que eles fazem, tá? Tem uma maçã de peito. Carrapaz. Foi, inclusive, eu acho que o premiado. Sim. No evento aí do Comida de Boteca. Sim. Comida do Comida de Boteca. Foi? Foi. Nós é jeca, mas é joia. Exatamente. Esse o nome. Não abro mão disso de jeito, né? É muito bom. Gelózinho deles. Aliás, que vier ali, desce. Eu tudo bem. Cervejinha geladíssima. Muito bom. Dias é muito bom. Muito bom. Comida boa, ambiente tranquilo. É isso que a gente procura no Boteco, né, gente? Sentar, um bate-papo descontraído, igual a gente está tendo aqui. E o bate-papo de Boteco, reforçando para vocês, toda quinta-feira, 9h40, esse meu grande camarada me recebe lá. Não deixe de assistir. E vai para o Facebook, a gente transmite também. Acompanha as redes sociais lá do Boteco de Jota F. É importante o aí. Tu ressaltar, o pessoal quiser participar, né? Dar sugestão. De mandar. Manda para a gente. Manda para a gente. Acessa aí, manda para a gente. É importante. De repente, tem um bar, um boteco tradicionalíssimo aí que a gente não conhece ainda. Opa! Quem sabe. E eu quero conhecer. Eu não abro mão. Pode mandar a dica que eu vou. E é isso aí, gente. Esse é o último programa de 2019. Estamos entrando em 2020 aí. Muita novidade. CBN na FM, 91,3. Programa novo. Muita dinâmica bacana. Muita coisa para ser falada. A gente agradece a audiência de vocês nesse ano de 2019. E pede para o seguinte. Não deixe de assistir. Nosso programa TMTV. e o nosso papo de boteco da CBN. Muito bom. Marcelo Juliane. Me sinto muito honrado em estar participando desse que é o último programa de 2019. Agora só 2020. Uma honra muito grande esse convite que vocês me fizeram. Me sinto muito gratificado. Obrigado, Marcelo. Hora de comemorar. E a gente comemora como no boteco? Brindando. Pois é, brindando. Isso aqui nem é cenográfico não, hein? Valeu, Marcelo. Obrigado. E até a próxima. Um abraço. Obrigado, gente. Papo de Boteco com Ayrton Soares. Oferecimento. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Bar do Totonho. Agora no Jardim Norte. com o Totonho Happy Hour. IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA.